Música Olha, primeira noite aqui do Bahia Country no 4 estações Hoje tem Ives e Carraro Sabe o que é? É o que faltava na Bahia Farm Show E é claro gente, esse evento maravilhoso Conta com a presença de lindas pessoas por aqui Pode ter certeza disso E olha, muito bom ter você aí plugadinho na gente www.womais.com.br E olha, vou mostrar pra você um pouquinho da festa Do que vai rolar Inclusive, já já vamos falar com Ives e Carraro Olha essa dupla sertaneja que vem tocando de montão O tal do sertanejo universitário Você sabe né? Vamos lá pessoal, vamos lá, vou mostrar a festa pra vocês Vamos lá Música E aí pessoal, tudo bem galera do All Mais? Olha com quem que eu tô aqui com esses meninos bonitos demais Esse é o Ives, Carraro Os meninos super gente fina Já vieram aqui no Zé Eduardo Magalhães E agora pra mais esse evento maravilhoso Aliás, o primeiro Bahia Country né gente? Lembrando que é o primeiro Bahia Country Os meninos aí já iniciando aqui com a gente e tal Nessa festa maravilhosa E é claro, arrasando, como sempre Olha, vamos falar com o Ives um pouquinho Os meninos aqui, o trabalho deles Enfim, nessa mistura do funk com o sertanejo Algumas parcerias também Bem legal Quem vai falar primeiro aqui? Quem vai ser? Vamos lá, vamos lá Pode ser o Ives? Opa! Ah, então tá bom Então Ives, conta um pouquinho da história de vocês A trajetória e tal A nossa história, eu acho que a história nossa Como todos os artistas Sempre acontece com todos os artistas Sempre muita luta Pra correr atrás de sucesso Graças a Deus a gente tá com um trabalho bom E hoje que é Danada Vem Que Vem A galera tá curtindo aí E vai curtir hoje no show, hein? Muito legal Realmente o Danada Vem Que Vem Aqui o Luiz Eduardo Magalhães pegou, viu? Então, e essa moda Danada Vem Que Vem Que é uma mistura que a gente fez aí Uma parceria com o nosso companheiro Nosso parceiro lá do Rio de Janeiro MC Coringa MC Coringa, verdade Isso, a gente gravou essa moda com ele Graças a Deus tá estourando aí no Brasil inteiro E um prazer imenso pra nós estar aqui Luiz Eduardo Magalhães Nesse grande evento aqui, ó Bahia Country Bahia Country Gente, ó Isso aqui vai virar um pipoca, hein? Esse negócio aqui, viu? Então, é o que a galera tá falando É o que faltava na Bahia Farm Show Então, Bahia Country Com certeza Muito legal, imperdível Com certeza Show de bola hoje A inauguração, né? Primeiro evento Bahia Country É o primeiro evento Bahia Country Primeiro de vários outros, né? Com certeza Vários, muitos E tem a novidade Tem a novidade em julho, né? Inauguração daqui Da quatro estações Raul Gente, ó A maior casa, né? Da Bahia Carraro A estrutura é, nossa É excelente Maravilhosa Muito bom Vocês precisam conhecer, viu? Com certeza A gente vai tá aqui Na inauguração também, né? Se Deus quiser Fazendo um show pra galera aí Vai ter uma atração também Nacional Show de bola com a gente aí Muito bom Muito bom mesmo O DC aqui, ó Os parceiros aqui Da Bahia Country Oeste Colton, né? Tropical Ville 2 Loteamento Isso Muito bom Quatro estações, né? Grande parceria Os nossos parceiros Muito obrigada Beijo Tchau 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 Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o corpo, balança, vem dançar Se você gosta de divertir Pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar o pancadão Porque essa eu fiz pra você dançar Na batida do funk, o tamborzão Na noite goiana, o funk é isso aí Quem tá de fora, vem Quem tá dentro, não quer sair Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Vem com o Ives e Carraro E deixa o corpo sacudir Vai, tá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra aqui Hoje eu quero ver bumbum mexendo Vou pedir pro DJ Toca pra você dançar Vem pro meu mundo se acabar Vai, tá nada, vem que vem Rebola até o chão